Olá pessoas de luz, como vocês estão gente? Vou vir aqui mais pra parte do sol. Vejam só, hoje é o grande dia em que eu parto de Portugal, então assim, meu quarto, ele tá pura zona. E meu cabelo está pura doidice, então por favor relevem. Eu tô terminando aqui de fazer a mala de mão, ó. Tá uma bagunça, tá uma bagunça. E agora são várias duas horas, eu vou terminar de editar o vídeo de amanhã, porque assim, eu quero deixar ele prontinho, ou quase pronto, pra eu não ter que ficar me irritando, ou tipo, ai meu Deus, tem que postar vídeo e tal, eu queria já deixar ele programado hoje. Então, provavelmente eu vou editar ele na viagem. Gente, eu tô tão calma, é sério mesmo. Eu editei o vídeo hoje de manhã, eu acordei, li a bíblia, eu fiz tudo tipo assim, muito calma. Aí Breno ligou pra mim, né, a gente ficou conversando um pouquinho. E ele disse assim, amor, tu não tá nervosa? E eu, não. Ele, tu tem certeza? Eu disse, tenho, sério mesmo, eu tô calma, muito calma. E eu tô até pasmo comigo mesmo por estar tão calma assim, porque se você me perguntasse há dois meses atrás eu estaria surtando. É sério. Eu tô tão calma, eu tô tão vibes. Noto que eu ainda não caio a ficha, né, eu acho que... Você vai começar a cair quando eu estiver me arrumando. A gente vai sair daqui às oito e meia, se eu não me engano. E assim, tô fazendo as coisas muito suave, muito ó... Ainda não falei pra vocês, né, eu falei no Instagram que eu não ia dizer pra ninguém. Só simplesmente pra minha família e às vezes algumas pessoas perguntaram pra Breno. Então, Breno falou. Então, tipo assim, tô bem tranquila. Só tô pensativa, tipo, é estranha. Mas, por enquanto, eu vou editar o vídeo. Eu editei o vídeo de hoje, né, já programei, já tá, ó, lindíssimo no canal. Você pode assistir, ó, hoje. Vou deixar aqui nos cards, que é o dia que eu fui viajar de trem. E é muito louco, porque eu lembro que eu pedia muito pra Deus pra eu ver minha madrinha antes de eu ir pra o Brasil. E Deus realizou isso, né, um grande sonho que eu queria muito. E eu fiquei muito grata e tal. É provável que eu edite esse vídeo aqui enquanto eu estiver indo pro Brasil. Mas eu ainda não sei. Eu queria ler, sabe? Eu queria realmente esperecer, ficar de buenas. Vocês nem vão me reconhecer quando eu estiver prontíssima. Mas, por enquanto, eu vou editar o vídeo. Agora são duas horas da tarde. Então eu vou ficar editando até cinco horas. Às cinco horas eu paro. Tudo, tudo, tudo. E vou gravar alguns stories pra Breno postar amanhã. Porque eu não quero que ninguém saiba. Eu quero que, tipo assim, chegue do nada. Eu chegue lá na porta do povo e eu... Ai, abre aqui. É tipo isso. Eu já perguntei pra alguns amigos. Onde é que tu mora? Ele, ah, mora de tal canto. Eu... Suave. Relaxa. E sério, gente, vai ser muito bom. Porque eu acho que ninguém tá esperando eu chegar amanhã. Gente, é amanhã. Vocês têm noção? Eu vou viajar hoje e amanhã eu já chego. Ai, Deus. Já orei. Orei ontem e Deus falou assim comigo. Confia em mim. E eu... Ok, eu confio em você, pai. E você sabe o que faz da minha vida. Então eu tô confiando. Eu tô bem tranquilinha mesmo. Então eu acho que foi uma evolução, sabe? Tipo assim, se eu não tivesse Deus, se eu não tivesse Jesus... No meu coração eu não saberia nem o que eu estaria fazendo agora. Eu estaria, eu acho que doida. Estaria fazendo qualquer outra coisa, menos tranquilidades. Então assim, eu vou me arrumar. Eu vou me maquiar. Sim, eu vou me maquiar. Mesmo indo por um avião. Vou me maquiar porque eu quero estar bonitinha. Eu quero me sentir bonita quando eu chegar lá, sabe? Então eu vou, ó, tranquilíssima. A minha mala, ela passou. A gente teve que abrir a minha mala. Deu mó ruim, gente. Ai, mas sério, eu tô muito feliz. Só tá passando um filme, um pouquinho do filme, sabe? Na minha cabeça. Mas eu tô bem feliz. Até já. Agora eu vou editar. Acabei de comer pipoca. Agora são... Falta 15 pras 5. Eu vou tomar banho, né? Vou realmente me depilar, né? Nossa, isso daí é o tipo de coisa que a gente não fala em vídeo. Não, vou fazer as axilas. Vou me maquiar. Vou arrumar meu cabelo. Que ele tá uma doidiça, né? Hoje. Mas enfim, gente. Tava terminando de editar aqui o vídeo. Porque falta eu narrar, né? Eu tô narrando e cortando algumas cenas. E enfim. Acho que a ficha tá caindo agora. Eu tava conversando com uma amiga minha, Isa. Inclusive, um beijo, Isa. Amo você. Eu tava conversando com o Isa. E a gente tava tendo um papo sobre Deus e tal. E o quanto Deus tá sempre ao lado da gente. E eu tô sentindo muito isso, né? Que Deus, ele olha pra mim. E ele diz assim. Amada, olha. Vou fazer da tua vida o testemunho puro. Então, tipo assim. Eu tava lembrando quando Deus me separou de Breno, né? Eu, pra mim, a que eu dali me doeu muito. Mas, tipo, eu tava calma. Depois que Breno foi embora, eu fiquei calma. Serena. Agora, tipo, eu tô calma. Eu era muito louco. Porque eu deveria estar pulando, né? De alegria. Mas, tipo assim. Eu tô recebendo com paz, sabe? Eu tô recebendo com amor. Eu sei que ele tá me mandando ir agora. Porque ele sabe que eu tô pronta. Tá entendendo? Porque eu falei pra ele diversas vezes. Senhor, faça a tua vontade primeiro. Não a minha. Faça a tua vontade. Porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Não vá pelos meus caminhos. Porque Pietra só faz besteira. Tá bem? Então, assim. A gente tava conversando sobre isso. Eu e Isa. E eu falei. Depois que eu coloquei a minha vida, né? Pra Deus. Eu disse assim. Deus, faça da minha vida o testemunho puro. Que o Senhor faça a tua vontade sempre. Que não escuta o que eu tô falando. Minha vida começou a ir pra frente. Porque eu comecei a buscar primeiro o reino de Deus. E depois as coisas do mundo, sabe? Porque as coisas do mundo me foram acrescentadas depois. Deus, ele me mostrou, gente. Eu ainda vou comentar sobre isso. Eu tava lendo a Bíblia. E ele me mostrou duas formas de emprego. Quando eu voltar pro Brasil. E uma delas, eu fiquei tipo assim. Como assim? Eu nunca me vi fazendo isso, pai. Sabe? Mas eu aceitei. Porque ele me mandou fazer aquilo. E tipo, teve um propósito por trás, sabe? É muito louco. Gente, agora é hora de banho. E começar a se arrumar. Ai, meu Deus. Acho que vocês nem vão me reconhecer daqui a pouco. Até já. Banho tomado. Olha só o vestido que eu vou, gente. Ele é muito lindo. Deixa eu mostrar. Não reparem na bagunça. Porque, né? Olha só. Ele é bem coladito. Vai até aqui embaixo, ó. Até o joelho. Agora arrumar esse cabelo. E depois fazer a maquiagem. São 5h41. Já já a gente vai jantar. E depois disso, ó. Eu vou colocar agora a chapinha pra aquecer. E passar a chapinha. Se você encontrou a uma, você nunca deve dar uma. Eu acho que é a forma que a vida muda quando é amor. Eu surround meu soul com a positividade. É por isso que eu não me preocupo com as coisas que eu não vejo. Estas dias, eu não me preocupo com muito. Eu acho que nós devemos ter mais divertido. Eu ainda me dreamo com as dias que nós eramos. Eu vou colocar o meu coração. Que é, vou começar com cicaplástica. Vou passar quase nada na minha franja. Vou terminar aqui de arrumar a minha malinha. Que eu vou colocar nas costas, sabe? Mas ficou assim, ó, a make. Coloquei um pouquinho de corretivo, pó. E rímel. E um pouquinho de blush. E batom de cacau, que não pode faltar. Arrumei minha franjinha, ó. Mas depois eu vou passar um pouquinho de chapinha por aqui. Porque tá, ó, um pouquinho do ladinho. Mas assim, ficou assim o look, ó. Aí tô com esse casaco, que foi o que eu usei nos vlogs. Já são sete horas. De oito horas a gente tá indo pra Lisboa. E eu tô calma. Vou arrumar agora aqui o quarto. E é isso. Gente, vamos agora pra o aeroporto. Eu já tô pronta. Já coloquei tudo. Cansada. Mas feliz. Então agora vocês só vão ver imagens de câmera do celular também. Então é isso. Até já. Tchau, tchau. 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 Tchau.